Uh! Ei! Aqui é o Andrew. Se notaram alguma coisa diferente de mim, hein? 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 Pode... Olhar, eu deixo... Observe-me. Pra quem viu o vídeo da entrevista, pra quem não viu, por favor, clica aqui e assiste que eu apareci no SBT aqui da minha região e eu tô muito feliz por isso. Então se você não viu, eu tô muito bravo com você e você vai clicar aqui e vai assistir, por favor. O que aconteceu é que eu tirei meu aparelho! Como vocês podem ver, eu tô muito feliz com isso. Olha só, olha! A verdade é que, cara, dá uma sensação muito gostosa você tirar o aparelho. Especialmente eu, assim, porque eu odiava usar aquilo. Todas as fotos que eu ia tirar, assim, eu não tinha coragem de sorrir. Assim, mesmo que eu estivesse muito feliz, eu queria aparecer sorrindo, mas eu sabia que ia sair muito zoado. Então eu ficava com a boca fechada. Aí todas as fotos eu ia assim... Aí todo mundo acha que eu sou mausão, cara. Só saio com cara de mal nas fotos ali, mano. Olha esse maluco aí, mano. Só assim, olha só. É real porque eu não queria sorrir mesmo, sendo feliz. Agora o que eu mais faço é ficar sorrindo nas fotos. Eu fico só lá. Hum... Vou dar uma fotinha? E, mano, a minha experiência com o aparelho era lá, ó... Muito tempo atrás. Eu devia ter o quê? 9, 10 anos. E eu usava aquele aparelho bem zoado. Pensa aquele mais zoado mesmo, assim. Parece um cabreço de cavalo que tira o sinal do celular de tão grande que é o ferro ali, mano. Eu usava desse. E, velho, foi por um tempo. Não lembro quanto tempo, mas eu tive que usar pra arrumar minha arcada dentária, acho. Aí eu usei aquela desgraça, depois eu usei imóvel. E depois eu usei aparelho fixo e usei por 4 anos. E beleza! Feliz da vida! Estava com o dente bonito. E o que que eu fui fazer? Eu não usei o aparelho móvel, a contenção móvel, que deveria ser usada pra não voltar os seus dentes que você arrumou ainda. Por que que você não usou essa desgraça? Então, um dente específico, esse chatinho aqui, ele voltou, mas ele voltou muito. Tipo, devia ter voltado quase um centímetro, assim. Então ficava aquele buraco quando eu sorria. E se eu tivesse que sorrir sem o aparelho, eu sorriria de um jeito que não aparecesse esse lado. Agora eu posso sorrir, olha. Então eu só sorria desse jeito. E aí não, todo mundo falava, ah, não tem problema, relaxa, só um dentinho. Mas, cara, me incomodava muito e eu queria arrumar, porque o dente, mano, é o que tá mais aparente na sua cara quando você sorrir. É a coisa branca que vai aparecer. Sei que você esteja o dente amarelo. Daí você vai ter que clarear. E, ó, eu tô querendo clarear. Então algum dentista aí quiser me patrocinar, pá, sabe como é? Deixar branquinho. Mas só aconteceu que eu decidi colocar. Aí eu fui lá, coloquei, coloquei só em cima. E foi aquela desgraça de sempre, né, cara? Arranha tudo, arranhou, nossa, por dentro arranha tudo. Da mais eu que gosto de cantar e eu ia também na aula de canto e tinha que fazer um exercício tipo assim, ó. Cara, que gostoso. Eu não tinha feito um exercício ainda. Simplesmente eu posso fazer. E eu tinha que fazer isso com o aparelho e, mano, me arranhava tudo. Sempre doía. Toda vez que eu ia lá no dentista, todo mês, ia fazer manutenção, ele apertava e ficava uns três dias, mano, sem conseguir mastigar com uma coisa direito que doía tudo. Ai, cara, é um... É um sofrimento, mas, pô, é um sofrimento que vale a pena. Assim, você fica mais... Tcharam! Mais bonitinho, né? Eu gosto, pelo menos disso aí, o bonitinho. Mano, passou toda essa desgraça e chegou o grande dia, o grande que eu tava esperando e não via a hora de tirar, que era o dia de tirar o meu aparelho. E essa foi a minha última foto usando o meu aparelho. Pra quem não viu, me segue lá no Instagram que você pode ver várias fotos minhas. Então, eu cheguei lá no dentista, ele arrancou essa desgraça de mim e eu fiquei assim. Muito mais legal, né? Mas como nem tudo é mar de rosas, achei que ia me dar bem. E aqui, hein, girl? Eu tenho que usar o aparelho móvel. Claro que eu vou ter que usar, porque senão vai dar a mesma cagada de antes. E, Andrew, pelo amor de Deus, não vai fazer a mesma merda de antes. E se você vai tirar o aparelho, por favor, use sua contenção móvel pra não dar merda. E nada mais é do que essa paradinha aqui, que ela fica apoiada no sal da boca. E eu volto a ter dente metálico. Voltei a ser rolezeiro, né? Porque rolezeiro tem aqueles dentezinhos, só falta deixar uma fitinha colorida. Não. Mas não é nada tão ruim quanto ter o aparelho fixo. Mas olha o jeito que eu tô falando. Eu falo, tipo... Porque o meu sal da boca diminui, então... Nossa... Me deu uma ansia de vômito estranho aqui, velho. E eu sinto que eu tô usando dentadura e é muito ruim de falar. Então eu vou tirar isso aqui, né, por favor. Eu guardo uma caixinha dessa. E, mano, esse aparelho aí, na hora que eu coloquei... E eu achei que ele tá feliz da vida, né, não vai doer mais nada. E na hora que eu coloquei, velho... Ficou tudo, mano. Eu não sei o que que é. Ele fica puxando, ele fica apertando. Ele também tem que segurar, né, pra não voltar. Então ele vai apertar um pouco. E doeu por uns dois dias também, mas depois ficou tranquilo. Agora já tá dentro daquilo de usar. Eu não sei se ele vai ser apertado na próxima vez que eu for. Então eu marquei pra um mês. Qualquer coisa eu falo pra vocês. Eu não sei porque eu tô falando igual... Silvio Santos é não igual, mas... Tô tentando imitar igual, retardado. E não sei se vocês repararam, não devem ter reparado, né. Porque, pô, aí tá feio. Que eu tô tentando deixar crescer a minha barbinha. Que não tô conseguindo muito, porque eu tenho uma barba zoada. Minha barba não cresce direita. Ela não cresce aqui do lado. Ela não cresce direitinho, não fecha aqui. E eu tô tentando achar um jeito de resolver isso. Que eu não sei como eu vou fazer. Minha barba é tipo daquele ator, o Caio Castro. Dizem que eu sou parecido com ele, mas... Pelo amor de Deus, o cara é mó bonitão e eu sou... Mais ou menos, né. Mais ou menos. Mas eu tô deixando o bigodinho crescer. E o meu sonho era ser barbudo, sabe. Bem barbudo mesmo, assim. Deixar a barba crescer aqui, mas... Infelizmente, eu tenho a genética zoada. Vamos ver se eu consigo resolver isso de alguma forma. Se você souber de alguma dica de como deixar a minha barba maior, Fala aí nos comentários que eu voltei desse mundo. Então é isso, gente. Esse vídeo foi pra dizer como eu tô feliz com esse meu sorriso novo. E também eu quero lembrar vocês a irem lá no meu Twitter. A me seguirem e perguntarem coisas. E me desafiarem também pra eu fazer o vídeo A Andrew 2. Que eu já fiz o primeiro. Se você não viu, tá aqui no meu canal. Se você usa aparelho. Se você quer usar. Se você já usou. Conta aí sua experiência. Deixa aí sua dúvida. Seu depaneio. Deixa aqui embaixo tudo. Que eu vou dar uma olhadinha assim que der e responder pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no meu canal. Se você ainda não é inscrito. Vai lá que eu tô chegando aos 100 mil. E eu tô... 100 mil seguidores. É muita coisa. E não esquece de dar o gostei no meu vídeo. E também se você tem algum amigo aí que acha que vai colocar aparelho. Quer saber alguma coisa. E você acha que pode ser interessante. Por favor divulgue pra ele. Divulgue o meu canal. Divulgue o Andrew. É isso aí. Um abração. Até mais. E até o próximo vídeo.